Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um videozinho aqui neste canal, gente. Hoje o videozinho é de compra, tá? Fiz a minha compra do mês de agosto e vou mostrar para vocês agora o que eu comprei. Mas já vou adiantando para vocês, gente. Os trens aumentou tudo. Só tem isso para falar para vocês, viu? Gente, está tudo muito caro do mês passado para esse mês. Gente, eu vi uma diferença enorme nos preços das coisas. Misericórdia, viu? Arroz que eu comprei, acho que hoje R$3, R$12, R$13. Eu comprei hoje quase R$17, gente, o pacote de arroz. Tá? E está desse jeito. Muitas coisas aumentou, muitas coisas encareceu. Então, gente, bora lá ver essa comprinha. Então, bora para o vídeo, pessoal! Então, gente, vou começar mostrando a feira, tá, pessoal? Ó, a minha feira hoje que eu fiz lá no açaí, eu comprei dois molhos de couve, dessa couve roxa. Ó, dois molhos dela. Comprei um repolho roxo, ficou R$1,48. Tava R$1,29 o quilo. Eu comprei um repolho roxo para eu poder estar fazendo aquela saladinha, gente. Saladinha de repolho roxo. Delícia a salada desse repolho. É maravilhosa. Comprei para estar fazendo. Comprei alho. É... 626 gramas, né? Que está aí, né, gente? O preço do alho aqui está R$16,90 o quilo. Ó, para vocês verem. Beleza, né? Até que não está muito caro, não, né, gente? Já abaixou um bocado aqui. Aqui abaixou um bocado o preço do alho. Graças a Deus. Estava quase R$30,00. Aí foi para R$16,00. Então, está ótimo, né? Comprei cebola, gente. Ó, lá também a cebola estava R$3,29. Aproveitei e comprei um quilo e seiscentos. Porque aqui a cebola está R$6,00 dessa aqui, ó, maiorzinha. Aqui está R$6,00, gente, o quilo de cebola, tá? Aproveitei e comprei um quilo e seiscentos. Comprei dois pepinos. Desse aqui, ó, é pepino... pepino chinês, gente. Esse pepino, ele é muito gostosinho. Eu gosto muito dele. Comprei também um... uma... uma couve-flor. A couve-flor lá estava R$3,00 cada uma. Comprei uma banda de abóbora. Ó, comprei uma banda de abóbora. É, o quilo estava R$2,39. Aí, eu comprei... nem um quilo, gente. De abóbora. Comprei três desse brócolis ninja. Ou chinês, eu não sei. Acho que é ninja, né, gente? É ninja ou chinês, gente? Fala aí nos comentários pra mim. Que eu fico nessa dúvida se é ninja ou é chinês. Resolve aí essa questão pra mim, gente. E se é ninja ou é chinês? Aliás, é tudo da mesma terra, né? Então, é isso aí. Aqui, gente, eu comprei mexerica pocã. Estava R$2,99 o quilo. Comprei R$1,844, deu R$5,51. Vocês estão já conferindo o preço aí, né? Comprei laranja, laranja Bahia. É, estava R$1,59 o quilo. Deu quase R$2,50. E comprei também limão, gente. Limão meu aqui tinha... Estava quase cabona. Eu não gosto de ficar sem limão, não. Eu gosto de fazer carne de porco. E gosto de colocar limão. Ó. É, o quilo estava R$4,79. Eu comprei quase um quilo. Ó. Gente, a feirinha é essa daí, ó. Tá? Feirinha de hoje que eu comprei aqui na minha compra. Foi isso daí. É, não comprei demais, demais coisa de mais de feira, não, gente. Que aqui eu já tenho, né? O sacolão aqui perto, como vocês já sabem. Já falei com vocês aí. E... E aqui também, né? Já vai dar por uns bons dias, ó. Essas verduras aí. Então, agora vamos para os produtos de limpeza, tá bom? Mostrar vocês lá. Então, gente. De produto de limpeza, gente. Eu comprei só isso aqui. E é o seguinte, gente. Eu estava falando agora aqui com o meu esposo que eu estava esquecendo alguma coisa. De comprar alguma coisa na compra. E quando eu chegasse aqui em casa, eu ia lembrar. Aí eu lembrei agora, vocês acreditam? Não comprei, gente. Sabe o quê? Detergente. Mas eu vou ali em cima no supermercado depois e compro. Eu esqueci de comprar detergente, vocês acreditam? Ah, meu Deus. Mas acontece, né? Vamos aqui agora para o que interessa. Ó. Comprei uma... É... Uma embalagem dessa com quatro... Bucha, né? Isso foi bom. Comprei dois pacotes... Ó, dois pacotes não, né? Um pacote desse aqui de colocar lixo, gente, é de 30 litros. Vem 50 sacos, tá vendo? E comprei um outro, pessoal. É... De colocar lixo... É... Vem 25 sacos. De 100 litros. Tá? Porque às vezes a gente precisa de um saco grande para colocar uns lixos grandes. Aí não tem. Eu comprei esse de 100 litros. Comprei um bombril que eu já tenho aqui em casa. Bombril. Comprei só para inteirar. Comprei um veja desse aqui. Ó, veja gold. Vocês sabem que eu gosto desse veja, né? Comprei um ticsã IP de 2 quilos. Ele estava 12 e pouco, gente. Comprei duas aves sanitárias em Santa Clara, ó. Duas... Dois... Duas garrafas de 2 litros cada uma. Gente, meus produtos de limpeza é esses aqui mesmo. Agora eu vou, gente, com vocês para os produtos de perfumaria, né? Pessoal, de perfumaria, né? É... Aqui é perfumaria mesmo, né? Gente, acho que isso aqui é perfumaria, né? Vamos chamar assim. De perfumaria eu comprei, ó. Duas colgates. Comprei dois desse aqui, ó. Desse desodorante em creme, né? Antitranspirante. Eu gosto desse, gente. Eu uso só desse. Eu uso só desse. Tem uns cheirinhos bem gostosos, diferentes um do outro. Aí eu compro sempre desse aqui para me usar. Aqui eu comprei dois desse aqui, ó. Para o meu esposo. Comprei esse. E comprei esse aqui, ó. Para o meu esposo. E comprei dois Darling. É condicionador. Shampoo eu tenho aqui, mas condicionador eu não estava tendo, gente. Aí eu comprei logo dois de uma vez. E esse Darling é realmente maravilhoso. E comprei dois pacotinhos desse aqui de sabão, ó. Eu não... De sabonete, na realidade. Eu não estava achando, gente. É esse sabonete lá. Hoje eu achei e já trouxe logo duas embalagens. Que eu gosto desse sabonetinho, viu? Ele é cheirosinho. Ele é baratinho, gente. Ele é R$0,65 cada um. Mas pensa no sabonetinho cheiroso. Gostoso. Eu gosto demais desse sabonete. Além de ser baratinho. É muito gostoso. Eu gosto muito. Então, gente. De perfumaria foi isso aí, ó. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar a vocês o que eu comprei hoje, gente. De carne. Tá bom? Lá no açaí. Então, gente. De carne que eu comprei no açaí. Foi só essa aqui, ó. Mas eu passei no açougue, gente. Comprei carne de porco. Passei no BH e comprei galinha. Daquelas galinhas grandes. Agora, hoje, lá na compra do açaí, eu comprei. Dois pacotinhos de coxinhas da asa. Esse e mais esse. Comprei um frango. Grande, né? Comprei ele bem grande. Porque o esposo pediu, gente. O frango inteiro assado. Aí eu comprei logo o frango inteiro, né? Que aí eu vou limpar ele, temperar e assar pro esposo. Não é pra gente que tá almoçando, né? Tá aí degustando essa maravilha. Comprei dois pacotinhos de peito. De peito com osso, né? Peito com osso. Comprei dois pacotinhos. Esse e esse. E aqui eu comprei um pacotinho de filé de peito. Tá, gente? Ó. Filé de peito. Tá bom? De carne que eu comprei no açaí, gente. Ó. Foi só essa daí, ó. Agora, gente. Eu vou pros demais itens da compra. Tá bom? Então, bora lá, então. Acabar de vir aí essa compra. Vou mostrar pra vocês aí os demais itens da compra do mês de agosto. Aqui da minha casa. Tá bom, pessoal? Ó. Comprei 17 desse biscoito. A emoré. Com recheio de chocolate. A gente gosta muito desse biscoito aqui, gente. A Priscila começou comprando ele. Eu não gostava muito de biscoito recheado, não. Mas aí eu comecei gostando desse biscoito. Aí eu, Miguel, todo mundo aqui em casa gosta, né? O esposo, né? O meu genro, quando vem. O Jonathan, ele gosta mais desse biscoito também. Aí eu comprei 17 desse biscoitinho, gente. Ó que beleza. Comprei 17 biscoito. Comprei uma latinha de milho verde. Comprei também um caldo magio de bacon. Comprei um pachá de tempero pronto pra feijão. E comprei um pachá de carne. Tempero pra carne. Comprei... Comprei cinco... Deixa eu ver... Seis caixinhas de chá de capim-cidreira. E um de camomila. Gente, você sabe que meu esposo aqui só toma chá, viu? Ele não toma café, né? Você já sabe aí que eu sempre falo com vocês aqui nos vídeos. Comprei cinco desse mistura láctea. Triângulo. Comprei cinco dessa caixinha aqui, ó. Comprei seis óleos. Desse aqui. Comprei um... Uma azeitona. Tava caro, gente. Azeitona. Aliás, tudo caro, viu, gente? Tudo caro. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Aqui o vinagre de álcool. É... Comprei um vidro desse, que aqui em casa já tem um. Comprei um leitininho. Comprei um pacote desse aqui, gente. Ó, de carvão. Lá vão sair também. Porque às vezes a gente quer assar uma carninha, né? E não tem um carvão em casa. Aí eu compro pra deixar em casa. Aí eu comprei também um saco desse aqui de carvão. De três quilos, né? Comprei também, gente, três vidros desse aqui. Um grande e dois pequenos. Dois menores. Pra eu estar colocando ali no meu cantinho do café. Vou colocar... Como é que fala? Vou colocar café em um, né? Pó de café. Nesse aqui maior eu vou pôr biscoito. Nesse aqui eu vou ver o que eu vou colocar nele. Vou ver o que eu vou colocar nele. Às vezes eu coloco aveia ou cereal. Alguma coisa eu vou pôr aqui. Aí eu comprei esses três vidrinhos também. Comprei dois fubá. Desse aqui, xodomilho. Comprei dois dessa aqui, pacote de farinha de milho. Dois pacotes. Comprei três pacotes dessa pipoca premium da Pink. Comprei dois arroz trivial. É um arroz que eu sempre compro aqui em casa, né? Gosto muito desse arroz, gente. Comprei um pacote de batata palito. Comprei dois pacotes desse aqui, ó. De macarrão ninho. Comprei três pacotes desse aqui, ó. De pão, dessa bisnadinha aqui, ó. Comprei três. Eu amo essa bisnadinha, gente. Achei ela uma delícia. Comprei três pacotinhos dela. Comprei cinco pacotes de feijão, gente. Cinco pacotes desse feijão aqui, ó. Comprei um pacote de orégano. Ele tem 250 gramas. Olha, pensa no pacotão de orégano. Também eu fiquei uns quatro meses sem comprar orégano, gente. Eu gosto de comprar assim, grandão, ó. O pacote desse aqui de orégano, 250 gramas. Tava sete e pouquinho, gente. O pacote assim, ó. Desse tamanho. Olha que grandão que ele é. E comprei, gente, três pacotes de sal. Gente, e a minha compra do mês de agosto foi essa aí. Olha, gente. Comprei dois pacotes de açúcar de cinco quilos. Porém, esse açúcar, gente, eu não comprei no açaí. No açaí não tinha açúcar de cinco quilos. Comprei esse açúcar no BH, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aí o total somente da compra que eu mostrei. Que eu comprei no açaí, tá? Os açúcares eu não vou colocar, o preço do açúcar eu não vou colocar junto, tá bom? Vou colocar só da compra mesmo aí, que eu fiz lá no açaí. Quanto que ficou aí, tô deixando aí pra vocês aí no vídeo, tá bom? Então, foi essa aí minha comprinha de hoje, né? Desse mês. E foi esse aí o videozinho de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Comentem, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho das notificações, tá bom? Pra vocês não perder nada que eu venha postando aqui no canal. Me sigam lá no Instagram. Tô deixando aí pra vocês, como vocês me encontram lá. E no mais, pessoal, beijos e até a próxima. Então, gente, eu quase esqueci de mostrar pra vocês, gente. Comprei de novo, gente, a minha peperônia. Lá no açaí. No açaí agora tá tendo umas prontinhas lá. Eu achei hoje de novo. Só tinha esse vasinho, gente. Comprei a minha peperônia de novo. Tava R$14,98 esse vaso. Comprei também um cactuzinho, ó. Eu já comprei dele, gente, com esses, sabe? Com esses pelinhos aqui, ó, amarelinho. Agora eu achei hoje lá só essa mudinha, gente. Com esse pelinho branco. Aí eu vi lá no VH com o pelinho vermelho. Mas não deu pra me comprar porque eu tava com pressa. Aí eu vou ver se eu acho dele com o pelinho vermelho. Com o amarelo e esse branco aqui, ó. Eu já tenho, ó, que eu comprei. Agora eu vou só tirar ele desse vasinho aqui. Cheguei, já molhei porque chegou muito seco. Tá, gente? Tava dando até dó, gente. Aí o que que acontece? Aí minha mãe me explicou como que eu compro as plantas assim. Ela falou, Deide, você sobe um pouquinho aqui, ó. O pezinho dela. Se você ver que só sai um, tá com facilidade pra sair, é porque ela não tem raiz. Se você ver que ela não tem facilidade pra sair, ó, igual essa aqui, ó. Essa aqui tá enraizada já, ó, gente. Por isso que eu comprei esse vaso, gente. Essa aqui, ó, tá vendo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É bom que eu já tenho esse processo aí, ó. Essa aqui tá com raiz, gente, ó. Todas as gaias que tá aqui, ó, tá com raiz. Aí eu puxei uma aqui e vi que tava com raiz algumas. Antes de eu comprar, né? Claro. Puxei aqui algumas e vi que já tava com raiz. Aí por isso que eu trouxe, gente, esse vaso de peperoni. Agora eu vou tirar algumas mudinhas daqui. E vou replantar em outros vasos. E vou replantar um pouco aqui também nessa vasilha. Pra poder tá ficando aí uns vasos bem bonitos. Agora eu espero que pegue, né, gente? Que não morra minha plantinha. Pelo amor de Deus. Né? Mas eu acho que agora não vai, não. Porque ela tá com as galhas bem raizadinhas. Eu acho que agora vai. Se Deus quiser. Então é isso aí, gente. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Comprei também lá no açaí essas duas plantinhas. Tchau.